É o cimplão de tudo A enorme figueira com suas raízes Agora entrelaça a cerca do curral Abraçando as lascas de antiga arueira Já sobe voraz no morão da porteira Depois de ligar-se como companheira Colada a madeira de um coxo de sal A casa que um dia serviu de abrigo Ao tempo implacável tentou resistir Daquela estrutura já abandonada Um pouco das telhas já foi derrubada Parece entregar-se agora esgotada Na luta por anos e anos travada Que teimou não cair Saudade me fez Perder noite de sono Motivo do qual Eu aqui voltei E agora encontro Em pleno abandono O lugar que amei E sem ser dono De onde pequeno Homem me tornei Ao lado da bica O círculo e o pé Impede o caminho Nem dá pra chegar É A água que um dia movia o monjolo Agora sequer acorre no solo A lembrança me aperta Eu não me consolo Pois fui pego no colo Aqui neste lugar Tristeza me abraça Tal qual a figueira Na angústia da furra Eu tento escapar Mas em pelo jato Onde foi o galpão Encontro um estrivo Enterrado no chão E o pranto contido De velho peão Com força me chega Nesse turbilhão Que não pude evitar Saudade me fez Vai falar que ele Viu a galinha botada É Viu a galinha botada Peguei o ovo Que tá morrendo Vai que ela bota na latideira Não tinha nem Coloca na panelinha Porque O fresquinho É O fresquinho Todo dia É O fresquinho Ele viu ela botada Olha o que maravilhinho Olha gente Pedro da Maria Você viu ela botar Quase botou Na frideira Quase botou na frideira Botou cima da Da madeira Da olenha Da olenha Olha a olenha Olha a olenha Deixa um bocinho de caçinha aqui Quer que eu vi pro cheiro meu Que eu já aproveite Já vou aderir Deixa eu ver Esse aqui eu vi O que eu vi A galinha botar Olha gente Vai que eu não sei Que tá ovo Olha a olenha 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 Olha que o vinho bonito né gente Olha Você pegou o braço? Pegou o ovo? Peguei aqui Eu quero o molinho Eu tô mole Molinho Você é um duro de mim Você gosta da gente Estourado de mim ou não? É estourado Esse de mim Gente você não tem ideia É igual Ah mas eu também gosto Mas René Ele tá pedindo pra mim Se eu quero Eu tenho que falar O jeito que eu gosto É ué Você tá perguntando né Você tá perguntando Se não perdo Sim Você tem dois ou um só? Não Você quer um? Eu não quero não Eu também não gosto De ovo Da gema mole E eu observei De primeiro Quando eu era Sorteiro Casado de novo Eu gostava dele mole Mas aí depois Toma não foi Sabe Aceitando mais não Sim Eu também não gosto Eu gostei assim Mostra o pessoal Vem com o gole Gosto assim Vem molinho Quando você estoura Fica amarelinho O arroz por cima E tá vitamina por É pra quem gosta né É pra quem gosta Aceita né É É É É O cara pergunta Se ele quer Depois reclama O cara O cara que o cara quer Né Demir O cara pergunta O cara que é bem passado O cara fala Que quer O cara reclama Esse aí é É É É É É É É É Você gosta Ele bem frito Mesmo Ou assim Torrar um pouquinho De verdade Meia 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 Eu também gosto Bem torradinho Mas hoje Eu não vou querer Ovo não Amor Demir Eu gosto assim Sim É Ou mais frito Mais um pouquinho Aí sim Olha Tem que colocar no fogo E aí Você passa aí Você ia colocar o ovo direto no fogo Sem panela É Aí ia ficar o ovo assado Esse já estourou a gema Parece Estourou Esse já está estourado Batilha aqui nele Olha aí gente Simplão de tudo Sabe fritar o ovo Eu não vou ver Olha aí Olha Na verdade Eu estou falando Que ele sabe Fritar o ovo Gente Mas ele é bem prendado Na cozinha Viu Ele sabe Fazer de tudo Só não faz Só não faz Já fiz Eu também Você foi Foi de dar Para plantar Alfaz lá Já mandei parar Na onda Quando eu parava Eu devia Por que? Não estava acertando Não dá certo Estou dando alfaz Dessa largurinha Mas aí está tudo errado Já parou E se é para fazer Tem que fazer certo Mas você não sabe Ele já mandou Ele já vem desse jeito Já para mim Manda ele parar É apática É apática A salada de tomate Tem que temperar ainda Eu só cortei O Julio fala assim É muito Óleo cru não tem problema O óleo não pode ser frito O óleo não pode ser frito Ele frito ele Eu lavei a mão Você lavou a mão que dia Lavei a mão que dia Cozinhou bem mãe? Hã? Cozinhou bem? Sim Pegou a Demila A lei esturdia Não tem a língua dos mineiros Você colocou sal no alface? Não muito para não subir a peça do da Maria Nem a sua Vai colocar no tomate também? A panelinha você nem usou Eu nem usei porque usou o que foi? É, economista Bom gente, temparei a saladinha aqui O alface Pode ser, gente, Anissa O ovo está frito Gente, olha o negócio de ovo A gema é bem estourada Bem frito Mal passado Arrozinho da Dora Maria Dora Maria Mandioquinha A Dora Maria Ela que fez arroz? Ela que fez É, carinha de porco, caipira Deleça Bom demais Bora lá, gente Almoçar com a dona Maria Pode ficar à vontade É carne É carne de porco? Carne de porco Dona Maria, manda um abraço para o pessoal aqui Sempre pergunta A senhora Manda um abraço para todo mundo Fala um abraço para todo mundo aí Manda um abraço A dona Maria Manda um abraço para todos Que lembra em mim Conhece eu Um abraço E muita saúde para todo mundo Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Dona Maria E tem pessoas que ficam de interesse na senhora, acredita? É, eu agradeço Muito obrigada Eu agradeço Diz que os vídeos preferidos Os da senhora Muito obrigada Eu agradeço E um abraço para todo mundo Muito obrigada mesmo E Deus abençoe, né Dona Maria É, Deus abençoe Tem um monte de gente Tem uns que estão rezando para a senhora Outros que estão orando para a senhora Né, Dona Maria Amém E continua, né Dona Maria É, continua a vida, né Continua a vida, né É isso aí Manda um abraço para o pessoal também Terminando mais um vídeo Um abraço para todos que assistem e curtem, né O canal Simplão de Tudo Aqui é a minha amiga Aí é a amiga dela Vocês não podem abraçar a Dona Maria Eu abraço ela por vocês Com certeza E um beijo para todo mundo Aê Deus abençoe a todos, né Fiquem todos com Deus E continua assistindo o canal Simplão de Tudo Simplão de Tudo Mostrando as coisas sempre da roça, né Dona Maria Isso Aqui é Simplão de Tudo Simplão de Tudo, Dona Maria Aqui é Simplão de Verdade, gente É, com certeza É Simplão de Tudo Alô pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos aí Se Deus quiser Sempre mostrando as coisas simples da roça E hoje foi aqui na casa da Dona Maria Aqui na casa de show Para a gente almoçar com nós A gente já está prontinho, ó Prontinha a comidinha O Ademir está vindo ali já também Para nós almoçar Aí eu fiz uma limonada, Dona Maria Vou pegar ali É mesmo Você se esqueceu Ademir, eu fiz a limonada hoje, hein Perfeito Faz dias que eu não tenho limonada, hein Ih, essa vai estar boa, Ademir Ele não traz limão, Ademir Ele não traz limão, não tem limão aí, né Dona Maria Faz um drink Aí A limonada ficou Comenta cedo Branquinha Branquinha, viu Ademir, olha lá Que limão que é esse de Taiti? Esse limão Taiti Limão Taiti, não foi do... Mas ele espremeu no espremedor Que ele deu, o que ele deu, você Então Você usou, Ademir, o espremedor? Ah, eu nem lembro Você não usou ainda não, Ademir? Ele lá em casa eu uso direto Porque eu gostei dele, hein Aí Tomar está geladinho O mosquitinho está enchendo o saco, hein Ah, agora é a época, Ademir Quer mosquitinha? É Hoje você é a primeira, amor Hoje eu vou ser a primeira Hoje você é a primeira Ih, aí, o sogra está tirando uma das costas Tirar um monte Arrapar um monte Para lá e Para tirar o nascido Nascido embaixo do porro, coisa Dê Maria, ó Ele não estava reclamando Chegou perto da mãe Começou a reclamar, hein, mãe Entendeu? Pé de milho não, né? Que era perto da mãe É, você vê, né? Comece chorando, né? É chorando Pé da mãe Dá na chorada Eu vou lhe, quer você ver se é bruto, né, Ademir? Rapaz, mano, pesado, né? Ademir está na encreitada ali hoje É É Começando no milho, né, Ademir? Tomara, tomara que o tempo dá um treio de sol, né? Que a gente ensina a juntar muito, né? É É porque o cara juntando, espalhando, juntando, espalhando, né? Eu vou comer um morro desse aqui Eu falei que eu não queria, mas eu vou comer Vai comer, amor? Aí Aí Não resistiu? Não resistiu Ele está dizendo que você gosta, né? Estourado Não, não Ademir, vai você comer Você está trabalhando pesado, ó Não, mãe, pode Não, mãe, pode tirar Vai, Dom Mário, senhor, Dom Mário Não, eu quero as visitas, sei Não, não, Ademir, você Não, eu não sou, então De visita Não, mas eu não sou, amo Você filma aqui, Ademir, vai lá Faz um jeito, ó Vai, pessoal, gostou daqui Que você fez o comentário, hein? Vai, mano Vai lá, vai lá que eu vou Trabalhar de Filmador O Ademir está falando Filmador de primeira O dia que nós for para Rondon Quem vai fazer a filmagem lá vai ser eu Já atravessou junho Não, mas um dia Um dia não vai Um dia não vai, mãe Deus quiser Deus quiser Você está pegando meu ovo, hein, rapaz Pegou Ai, 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 olha você errado, hein Peguei teu ovo Está vendo que é onis, está vendo, hein? É, rapaz É, eu sei errado, hein Ela não foi bonita Mas está sentado Mas vai caipar É Fintou, o Bebinho está nevegando o ovo dele É, eu não conheci, porque é amarelinho, rapaz Amarelinho O seu é branquinho, ó Eu gosto assim, Debinho, ó Olha aí, está vendo? Olha, gente, ó Ixi, mas se estourar assim Deus deseleve Olha, gente, ó Olha que delícia, ó Ó Bom, hein? Hummm Vai, mãe Eu acho que ele estava querendo treinar Eram os dois É, eu também estou assando Vai, mãe, tirar a comida Vou filmar a senhora, tirando a comida A limonada também, né, mergeladinha, ó Vamos ver Pode ir, mãe, pode passar Ó Filma na vida, que boa Nunca filmei a senhora, mãe Vai ser a primeira vez Ah, é? Hum Fala, filma na manhã, meu Essa manioquinha aqui é da hora, hein Olha, gente, ó Deixa Deixa Olha A chica está desmanchando, olha E o que você não fala, velhinha? Vai, fala O, mãe, fala que eu estou mais nova Não estou velha Olha, olha aí, ó Tem que falar que eu estou nova Não é nova, mãe Não é nova Carinha que parta mais nova, né, mãe É Se não, ele vai falar que é a veinha É, a veinha A veinha dele, ele vai falar Vamos lá, gente, ó Ali, então Você que lavou o alface, meu Você foi, né? Minha esposa, eu fui lá arrancar Ele lavei Você me fala, pessoal Eu fui dando boia de novo, meu Pena Aqui, gente, ó Quarta-feira Quarta-feira De meio você vem aqui, mas não sai sem almoçar, não, hein É Mas é embora, mas é embora Claro, mas aí a Dona Maria exigiu demais pra gente ficar pra almoçar A Dona Maria exigiu muito Você quer ficar pra almoçar? Falei, quero Aí Não é, ó Admir, tomar um almocinho fora assim é bom, não é? É uma honra, né, garoto? Hã? E é, tipo assim, Admir A companhia, né? É muito gostoso, né? A companhia de seis vezes a Dona Maria A sua, aí, não Hoje, ó Hoje você não teve muito a minha companhia, não Que estava trabalhando, né? Hoje estava trabalhando Hoje foi um dia especial, Admir, trabalhando dentro de hoje Vinha cá na escola, Admir Parou a chuva, né, Admir? Parou a chuva, tem que trabalhar, né? Tinha dever As pessoas Ficou muito empolgadas As pessoas sempre comentam lá nos vídeos Vocês tem que chamar as pessoas pra almoçar na casa de vocês também No caso, na nossa casa, né? Aham Mas vocês já estão convidados, né? Ah, mas não vai porque é muito relaxado mesmo Fala, Admir Não Se chamar, você chama assim, vixe Maria O convite já foi feito, vai fazer Ah, vixe Direto, direto É parte de chamar, não Mas um dia não vai, vai ficar o dia inteiro lá Pode deixar que esse dia vai chegar Quando não vai, fica mais caro pra vocês Nós estamos esperando Vai chegar Quem sabe, quem sabe até a semana que vem Que a minha veia vai pegar dois dias de fogo Ele tá rolando de milso, né? Aí eu vou convidar ela pra nós Tá convidado já Um desses dois dias É só marcar o dia Então Mas valeu, gente Eu vou almoçar também Que conversa não vai encher barriga não, né, Admir? Não vai lá, Admir Não vai lá, Admir É agostificado por causa do prato, vixe, né, Amor? É, no cantinho dela, ó Deixa eu falar o negócio, né, Amor? Aqui, Amor Gente, dia 22 agora de julho Vai ser o aniversário da Dona Maria Ela vai completar quantos anos, Maria? 77 77 anos ela vai fazer Manda aí, gente, os parabéns pra ela É, mas parabéns pra Dona Maria agora, esse mês agora, né, Amor? Isso Dia 22 de julho? 22, segunda-feira próxima Se quiser mandar presente, pode mandar também pra ela, né, Amor? Isso, manda os parabéns e presente também Manda na caixa postal e não entrega pra ela aqui, ó Se quiser mandar, não é É de comer bolo, né, que não é? Isso Se quiser mandar um presente pra Dona Maria Nós temos lá essa caixa postal, né? É porque tem um monte de gente que quer mandar E não tinha caixa postal, gente, agora tem caixa postal Quem quiser mandar, pode mandar e não vai entregar, né? É, Goiúmerê Paraná O CEP 87, 360 mil Caixa postal número 3 E tá no vídeo, tá na descrição do canal Tá na descrição do canal Isso E a Dona Maria vai ficar muito feliz É E os parabéns também, né, Dona Maria Ah, muito obrigado por você mandar É, muito obrigado por você mandar Aí, ó Pessoal que gosta muito da Dona Maria Pode mandar um presentinho pra ela aí, gente Uma lembrança, né? Uma lembrancinha, né? Mas deixa eu pegar meu ovo Olha lá, Demi E antes que o cara Calma dele, vem aqui, né, Canessa? Uhum E antes que o cara ele vem aqui Pega o meu É, pediu lá Quase que você fica sem Não, não, não Se eu não falo, ele ia carregar Ia carregar Eu ia falar Ah, peguei o errado, agora vou pegar o meu Mas beleza, pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos aí Se Deus quiser Sempre mostrando as coisas assim Vida roça E hoje foi aqui Na casa do Ademir Na casa da Dona Maria Aqui na casa de chão, né? Almoçando aqui com eles hoje Hoje é carne de porco caipira Falou, pessoal Deus abençoe A limonada fica docinha hoje, né? Tá bom, avô? Tá bom, Ademir? A limonada fica docinha hoje Eu olho a pastagem E noto a vantagem que tem essa terra Capim que é vissoso No solo agiloso Que o meu pai saudoso Fez um bananão Agora a baixada Virou invernada E vejo a vacada No colcho de sal No tronco caído De um velho angico Eu pensei comigo O tempo que faz Na nossa morada Não vejo mais nada Do nosso passado Nem sequer sinais Por ser agregado E o patrão desalmado Se viu obrigado Do meu pai se mudar A renda que vinha Pras bocas que havia Um jeito não tinha De se alimentar Lembrei de criança Meu tempo de infância De quanta pujança Que tinha meu pai Sua face marcada Da luta encansada Que teve na enxada Da mente não sai Como é que podia Ter tanta alegria Que sempre trazia Tardinha a voltar E sem sofrimento Ele achava tempo Naquele momento Com os filhos brincar Um rancho de palha E parede de adobe Foi o que aqui pôde Minha mãe possuir Mas era encantada Não pediu mais nada Do que a meninada Que Deus permitiu Como ela adorava Nos assar biscoito Nós éramos oito Sem o que morreu Quatro moçoilas E um fora de hora Dos três na escola O mais velho era eu A triste partida E abre as feridas Quando a despedida Eu volto a lembrar Mamãe na saída Conforta as crianças Mantendo a esperança Que vai melhorar Na carroceria Eu junto aos brinquedos Um pouco de medo De tudo enfrentar Mas tinha comigo O herói destemido Meu pai, meu amigo Me ensina a lutar Mas tinha comigo O herói destemido Meu pai, meu amigo Me ensina a lutar Moço de chapéu de palha Sua postura não falha Segue os passos do seu pai Aprendeu com atenção E hoje faz no sertão Tudo que o velho faz Outro talvez não faria Viver assim não iria Nua florada idade Mesmo jovem não procura O sabor da aventura Não quis ir para a cidade A sua falta de estudo Não lhe afeta contudo Esse seu jeito de ser Pois desse modo feliz Foi tudo o que sempre quis Junto dos velhos viver Sabe que tudo tem hora Que o amor não demora Alguém que diz que lhe adora Logo vai aparecer Moço de chapéu de palha Sua postura não falha Segue o destino traçado Aprendeu com atenção E hoje faz no sertão O seu trabalho honrado A noite se despedindo O moço acorda sorrindo E abraça o dia com fé Mas antes de ir pra lida Agradece pela vida Enquanto faz o café Seu olhar pela janela Admira a aquarela Que a luz do sol vem mostrar A alegria das flores Matas tingida por cores Riquezas do seu lugar Feliz pra roça ele vai E nunca acha demais Que hoje o pesado ele faz Para o seu pai descansar Música 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 Legenda Adriana Zanotto